Fala meus queridos e minhas queridas, está começando mais um vídeo de Sensei aqui do canal e dessa vez quero falar novamente sobre o Shaka Arai Shaka aqui, Arai Shiki, Shiki Shiki Enfim, tem vários nomes aí que a galera tem apelidado ele, Shaka God, Shaka Gold, você decide aí o que você quer chamar ele Galera, mas na verdade esse vídeo eu quero mostrar pra vocês como counterar o Shaka O Shaka de Zoya Beto, o Shaka Shiki Shiki, o Shaka Arai Shaka, o Shaka Gold, Shaka God, enfim, adorei isso, eu vou sempre fazer esses trocadilhos com os cavaleiros Galera, então, ele é um personagem extremamente forte, de dano mágico, então normalmente a galera não builda aí redução de dano mágico Então o que que acontece? Na hora que ele chega ele explode geral, ele explode geral porque ele é explosão, é tipo o Chakabum, entendeu? Explosão, Chakabum com a dança do verão Então, pra você counterar ele, não dá pra você utilizar controle de grupo do tipo congelamento ou qualquer coisa que deixe stacks nele Por que que não dá? Porque se você não congelar, é assim, você precisa congelar, caso você esteja utilizando comp de congelamento, né, comp de gelo Você precisa congelar ele, porque se você não congelar, lascou, ele vai converter os stacks de gelo para dano pra ele Então é muito importante que você saiba como controlar o Chakagode, Chakagode, Chakachique, Chakachaca, enfim, vocês entenderam, né? Chakachaca, Chakachaca, evitei o Chakachaca agora também Então é o seguinte, você não pode colocar stack de gelo, stack de envenenamento, stack de fogo Porque o bicho vai converter pra dano por conta dessa habilidade dele aqui, ó Que é essa carniça aqui, ó, invocação dos espíritos malinos Invocação do Capiroto, traduzindo, invocação do Capiroto, que ele invoca o Demo, o Satanás aí no corpo dele E o bicho fica muito forte e você não consegue mais segurar ele Ainda mais que a galera tá colocando a maldita felina nele Ou seja, passa um turno, além dele converter o stack lá que você vai deixar nele para dano Ele ainda acumula 50% a cada rodada, se ele não usar energia, né? Por conta da felina, então tem muito Chakachaca que nem tá usando energia Tá só estacando, né? Ele vê a compizinha de gelo, compizinha de fogo, compizinha de veneno Ele só fica paradinho, ele não faz nada, ele só dá um ataque básico lá Por que que ele faz isso? Pra estacar a felina e aí ele vai convertendo esses stacks que você deixar nele Em dano por conta da habilidade invocação dos espíritos do Capiroto, do Satanás, entendeu? Então, como é que você countera ele? Galera, então os personagens que eu aconselho você utilizar contra o Chakagot, Chak-chique-chique Chakachaca, Chakalouco, Chakadoido, Chakagot, Chakagot, Chakachique-chique É isso aí Primeiro personagem que dá pra você utilizar contra o Chaka Galera, lembrando que alguns deles serão uma possibilidade de você controlar Não é 100% de chance de você controlar ele Primeiro personagem que inclusive agora eu tenho ele é o Grande Mestre, o Grande Pope Ele tem essa risadinha, se você não tem ele, você não vai entender essa risadinha, não vai entender a referência Vai achar que eu tô imitando o Freezer e eu não tô imitando o Freezer Eu tô imitando o Grande Pope, o Grande Mestre e esse boneco louco aqui Primeira forma é a outra dimensão, né? Quando você usa a outra dimensão, toda vez que o Chaka for usar a palma louca lá Que é isso que ele faz, não sei se você já viu ele fazendo isso, mas ele faz isso aqui, né? Ele tem a chance de errar, né? Então se essa habilidade estiver no level 3 E se bem que o meu tá no level 2 aqui e já faz o terror Mas no level 3 é 39% de chance dele ser sugado pelo buraco negro Ou seja, na hora que ele vai soltar a habilidade, ele tome, né? E volta aí, né? Mas ele não te acerta, não faz nada Uma outra habilidade que é muito boa é o Satã Imperial, cara Meu Deus, se o Chaka Gold, Chaka Loco Tiver com os stacks ou tiver muito forte Cara, você mete um Satã Imperial nele Tem 35% de chance mais acerto de status de controlar ele Na hora que ele controlar, mano, ele ataca o próprio time E velho, se ele estiver forte, ele vai dar uma saraivada Uma sarrada no time dele que vai basicamente a vida inteira do time dele Então, grande Pope, grande mestre, top Dá pra controlar o Chaka Galera, o segundo personagem que dá pra você controlar o Chaka da doideira Entretanto, é uma faca de dois gumes Por quê? O Esquila, ele é troll Ele é tão troll quanto o Milo Na verdade, eu considero ele mais troll do que o Milo Porque ele é assim, ó Se ele acertar, ele vai derrubar Se ele não derrubar, ele vai te trollar Então, o Yodisquila aqui, ele tem a habilidade das bestas dele E a minha habilidade das bestas, o meu Yodisquila, ele tá com todas upadas E aí, tem umas aqui que é muito troll Né, que ele só vai lá dar uma alisada ou ele envenena Se o seu Yodisquila envenenar o Chaka Chique-chique Lascou Porque o Chaka vai converter aquele stack em veneno em dano pra ele Entretanto, tem uma chance muito grande de Yodisquila aqui Travadinho, paradinho, sem oferecer perigo Outro boneco que dá pra você controlar O Chaka-Chique-Chique É o Moisés Ele tem aquela tranqueira De stun E faz parte da passiva dele aqui Que é a Grande Baleia Cara, isso aqui, se ele tiver bem Cosmadinho Runadinho É sucesso Vai stunar o Chaka-Chique-Chique E o Chaka Esse Chaka, o de Zóia Aberta Ele é muito fácil de stunar Ele não é difícil de stunar Esses dias eu enfrentei alguns Chakas Nas partidas ranqueadas E ele estuna quase todas as vezes É muito fácil de stunar ele Cara, eu acho que a probabilidade de você stunar ele É tipo você stunar o Milo Sabe? É muito fácil de stunar ele Então o stun funciona muito bem Pra controlar o Chaka-Chique-Chique Então, Moisés de Baleia Top Ai, vai ter gente que vai falar Ai, Maquinha, mas é Moses Eu falo Moisés, cara É Moisés Moisés de Baleia aqui Moisés do Cabelo Verde Beleza? Moisés meio Coringa aqui Tá bom? Outro personagem que dá pra você controlar o Chaka muito bem É o Gek de Urso Só que qual que é o problema do Gek de Urso? Ele é lento Ele é muito lento Diferentemente do Moisés Que é muito rápido Então se você acelerar um pouco mais o Moisés Ele consegue jogar antes do Chaka Porque o Chaka ele já é rápido por natureza O Chaka de Zóia Aberta Ele é muito rápido Diferente do Chaka de Zóia Fechado Ele é muito rápido O Chaka de Zóia Aberta Ele é muito rápido E tem muita gente runando aí Velocidade pro Chaka de Zóia Aberta Então é muito difícil você jogar antes dele O único que eu vejo nesse caso Que tem a probabilidade de jogar antes dele Será o nosso querido Moisés Entretanto Tem muita gente que tá utilizando Dois controles de grupo De Stun Que é o Moisés E o Gek de Urso Então o Gek de Urso Tem a habilidade dele aqui Que tem a chance De atordoar De Stunar o alvo Durante uma rodada Então ele se torna Uma ótima opção também Um outro personagem Que também dá pra você Controlar o Chaka muito bem Galera Lembrando que isso aqui Eu tô falando do Chaka Mas você pode utilizar Esses personagens Pra controlar Qualquer personagem Do time inimigo Funciona basicamente Para todos Funciona pra todos É que assim Eu estou levando em consideração Porque o Chaka Ele tira os stacks de gelo E de fogo E de veneno Então não dá pra você Utilizar esses personagens Nele Porque senão Você vai se lascar Então nós temos aqui O Triângulo das Bermudas Triângulo de Ouro Aqui do Cannon Então você consegue Exilar o Chaka E aí também não tem o que fazer Ninguém tira Esse controle de grupo Atena Midi Golfinho Ele fica lá paradinho Na Vamos dizer assim Em uma outra dimensão Tá bom Então Nossa apareceu aqui O Araishik Shaka Eu já ia falar o Chaka O Cannon consegue Controlar ele Muito bem também Já que nós estamos Falando De exílio Essas paradas Nós temos aqui O Cannon de Pobre E o Cannon de Pobre É a armadura dos mortos Que é do tipo B Tá bom E é muito fácil De pegar ela Depois eu vou trazer Uma análise aí Da armadura dos mortos Mas nós temos Essa parada aqui Que tem uma chance De devorar o cara Que é o comensal da morte É esse aqui É esse aqui mesmo Causa 150% de dano físico A um inimigo Com 30% de chance E mais acerto de status De devorar o alvo Ou seja Galera Esse aqui Esse devorar É como se fosse O triângulo das bermudas Lá do Cannon Na verdade Você engole o cara Ficou estranho Você engole o cara O cara fica dentro de você É mano Esse negócio Tá muito estranho Esse negócio de cara Ficar dentro de você Cara a sua boca Vocês entenderam Inigo Olha o maluco O maluco fica na barriga Pronto Agora ficou melhor Fica na barriga Da armadura dos mortos E durante Algumas rodadas A pessoa não consegue Fazer nada A não ser que você Ataque a armadura dos mortos Você ataque a armadura Dos mortos Aí ela tem uma chance De cuspir o cara Tá Tem uma chance De cuspir o cara E aí é claro Se você tiver uma combinação Supimpa Musão Mais o Cassius Cara Ele não cospe mais nem a pau Porque se ele tiver Pouca vida O Cassius vai segurar o dano Então você não vai conseguir Acertar ele Se você tiver o Mu Você não vai querer Estacar o escudo do Mu Então olha Uma dica importante aí E para finalizar Nós temos o nosso querido Shun de Andrômeda Só que Cai naquele mesmo problema O Shun é muito lento Então na verdade Você vai deixar o Shaka Jogar a primeira rodada Não tem muito o que se fazer Para tentar segurar ele Na corrente triangular Onde a relâmpago A partir do momento Que você consegue segurar ele Duas rodadinhas Shaka God Shaka chique chique Sem fazer Absolutamente nada Vantagem disso A pena não tira Então Joga lá A corrente Ela Tchigarachim Ai pai Para Ai Tô impactada É assim que ele fala É É isso aí Entendeu Gruda ele Ele não faz mais nada Também Fica paradinho aí Durante duas rodadas Que é exatamente O tempo que você tem Para matar ele Tem que matar ele rápido É claro A outra forma de você Controlar o Shaka É matando ele rápido Entretanto Galera É muito difícil Você matar Ele na primeira Segunda rodada Porque a galera Builda um pouquinho De vida com ele Então Ele tem uma vida Considerável Os personagens que eu vejo Que conseguem matar ele Na primeira rodada No caso Seria o Milão Do Escorpião Milão Do Escorpião Se tiver bem runado E tiver com o Ciclone Escarlate Aqui bem upado Ele consegue derrubar O Shaka Na primeira rodada Assim Só que aí Você tem que contar Com a sorte Mas aí É assim Eu conto com a sorte Porque o meu Tá level 2 Aqui Mas se tiver level 5 Cara É basicamente Hitkill Tá Um outro personagem Que também tem chance De derrubar ele Na primeira rodada É o nosso querido Aiolo Do Sagittarius Se tiver muito bem runado Muito forte E é claro Tem o Shura Também Só que o Shura Funciona de uma forma Diferente Pra você dar Hitkill Com o Shura Na primeira rodada Você vai depender De um Seiya Pra dar aquele Stackzinho De enfraquecimento E aí Muito provavelmente Você consegue derrubar ele Aí tem aquela build Maravilhosa Que inclusive Tem aí no canal Vou deixar aí no card Que é a build De Shura Mais Seiya Mais Yuzuriha O Seiya Vai lá Está com enfraquecimento Aí o Yuzuriha Tem a chance De ir lá E dar uma porradinha Deu uma porradinha Depois vem o Shura E termina de Sepultar aí O personagem Tá bom? Galera Então é isso Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não se esqueçam Estamos quase chegando Aí aos 40 mil inscritos Chegamos aos 35 mil Meu muito obrigado Por cada pessoa Que se inscreveu aqui no canal É muito bom ter vocês aqui Então Vamos ajudar aí O canal a crescer Pra quem tem o Shaka Gold Shaka Chic Chic E está achando que é imortal Manda esse videozinho Pra ele aí Que é até bom Pra ele refazer A estratégia dele Tá bom? Então compartilha o video Se inscreva no canal Deixe seu like E até a próxima Um grande abraço Fui